Música Fala aí pessoal, aqui quem fala o Rodrigo e vamos para Fluminense em Nova Iguaçu É a nona rodada do Campeonato Carioca 2021, Taça Guanabara, é isso aí galera Chegamos na reta final desse primeiro turno, vamos dizer assim, da Taça Guanabara O Fluminense que vem de vitória 4x0 contra o Macaé, é o quarto colocado com 13 pontos Encarando a equipe do Nova Iguaçu, que vem de derrota 3x2 para o Volta Redonda Nova Iguaçu é o nono colocado com 9 pontos É isso aí pessoal, e o Fluminense já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deixe seu like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação, para que os vídeos do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara Continuem firme e fortes aqui no canal Fluminense também que conheceu aí o seu grupo na Libertadores 2021 Durante a partida a gente conversa um pouco sobre o grupo do Fluminense E bora para o jogo Igor Julião, dá o giro, toca para Paulo Henrique Ganso Vem a movimentação, tentou abrir lá na frente Chega bem a cobertura do Nova Iguaçu E é esse canteio Nova Iguaçu que está brigando ali É, no momento está até brigando pela classificação a semifinal Pensando que fica apenas um ponto do Fluminense Vem o cruzamento lá dentro, fechou Yuri Só para levar sobrado na área As casagas do Nova Iguaçu Matheus Ferraz dividido aí Opa E a arbitragem está marcando falta Falta para o Nova Iguaçu Aponta na arbitragem Não foi nada, hein, gente Não foi nada, professor É isso aí, pessoal Campeonato Carioca Falta aí apenas mais duas rodadas Para a gente conhecer os quatro times que avançam a semifinal O campeão da Taça Guanabara E também o time que será rebaixado aí A segunda divisão de 2022 Olha o Caio Paulista avançando na velocidade Tem Fred pedindo Belo tapa para ele Nas mãos de Luiz Henrique Tranquilo para o goleirão do Nova Iguaçu Já chegamos na marca de 15 minutos De partida, por enquanto, 0 a 0 Matheus Ferraz subiu Essa bola vai sobrar por aqui Não tenta se esforçar E o Julião Correu demais E é esse canteio Esse canteio para o Nova Iguaçu Aí a posse de bola 69% Para a equipe do Fluminense Olha o cruzamento lá dentro A cabeçada Chega na dividida Melhor para a equipe Do Fluminense Que vem acelerando Frazan Domina Vem avançando no Zagueão Trazendo o Fluminense para o ataque Toca essa bola para o Fred O Fred fica escondendo a bola no pé Melhor para a equipe do Nova Iguaçu Volta por aqui na cobertura E une Domina Segura Tenta trazer o Fluminense para o ataque Não tapa lá na esquerda Procura espaço Ganso Abre aqui na direita Para o Julião Vem avançando bem o Fluminense Ele segurou Devolveu Vai fazer a jogada de linha de fundo Tem Fred pedindo Dentro da área Cruzamento na medida Tira a zaga A zaga vai sobrar ali para o Wellington Ele domina Segura Procura espaço Cai o Paulista Abre para o Igor Julião Tem Fred dentro da área A marcação vai se movimentando O Fluminense pressiona Paulo Henrique Gans Se dominou Puxou para a canhota Vai arriscar para o gol Desvio Sai bem o goleirão Luiz Henrique E fica com ela Sai jogando aqui com o Gilberto Faz o lançamento lá na frente Frazan Sobrou O Paulo Wellington Vem trazendo o Fluminense para o ataque Belo tapa na meia Paulo Henrique Gans Segurou Tem Fred passando Belo tapa para ele Para fazer o primeiro gol Pintou o cruzamento Insiste o Fluminense Quase Sai o primeiro gol Se segura a equipe do Nova Iguaçu Grande chance Do Fluminense Não tem que ver essa jogada ali Pela direita Domina Gustavo É a marcação em cima Toca atrás para Digão Ele levanta a cabeça Frazan Domina Toca para Igor Julião O tempo vai passando Já estamos com 42 minutos de partida Por enquanto nada de gols aqui no Maracanã Caio Paulista Está com ela Vem a passagem Belo tapa para Igor Julião Ele dominou Dividiu Levou linha de fundo Olha o Fred Passa por ele Grande chance Do Fluminense Danilo Barcelos Pisa na bola Procura espaço Wellington se apresenta Olha o Fluminense pressionando Paulo Henrique Gans Está com ela Tocou dentro da área Corta a zaga do Nova Iguaçu E a arbitragem aponta Final É isso aí galera Final de primeiro tempo Por enquanto Fluminense 0 Nova Iguaçu Também 0 E é isso aí galera E o Nova Iguaçu Já saiu jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Segundo tempo de bola rolando É galera Fluminense que caiu aí no grupo Dizem que é o grupo da morte Com o River Plate Daqui a pouco a gente fala aí O grupo completo Tentadores que começa aí Por volta do dia 20 de abril Daqui duas semanas Olha o Nova Iguaçu Chegando Pressiona por aqui O Frazan E é escanteio Escanteio aqui pela direita Vem Vandinho na cobrança Mandou lá dentro na medida Cabeçada para o gol 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 No novo Iguaçu Para abrir o placar por aqui E colocar o time na frente Em busca de 3 pontos fundamentais Para buscar a classificação A Taça Rio Quem sabe até a semifinal do Campeonato Carioca O cruzamento foi na medida O Marcos Felipe até tentou fazer a defesa Mas não teve jeito É o Nova Iguaçu saindo na frente E agora aqui no canal Roderinho M18 você tem Fluminense 0 Nova Iguaçu 1 É meus amigos Vamos ver a resposta do Fluminense E já parte para cima aqui pela esquerda Danilo Barcelos dominou Tentou levar na linha de fundo Já vem a cobertura Brasante Vitila em cima Está aberta por aqui Tem um contra-ataque A equipe do Nova Iguaçu Fluminense parte para cima Belo tapa na frente Segurou Protegeu Toca atrás Chega fino por aqui A marcação Intercepta bem Está valendo isso tudo Vem avançando bem O Fluminense Fred está com ela Segurou Tentou encarar a marcação Pé de falta Arbitragem manda seguir o lance Danilo Barcelos Está com ela Tocou para Michel Araújo Cruzou lá dentro na medida Cabeçada para o gol Para fora Mais uma grande chance do Fred O Fluminense pressiona Por pouco não sai O gol de empate por aqui É galera O Fluminense que está no grupo D Grupo D que tem O River Plate O Santa Fé E ainda mais um Classificado que vem aí do G3 É grupo complicado Grupo bem Difícil O Fluminense vai ter que jogar demais Nessa Libertadores E com certeza Vocês irão acompanhar Vários Todos os jogos Do Fluminense por aqui Pressiona aqui Michel Araújo Rouba bem essa bola Toca para o Wellington O Fluminense parte para cima Pode ser Quem sabe o gol de empate Fred segurou Devolveu Melo Lança e linha de fundo Cruzamento Olha o gol Salva a zaga Que incrível Conseguiu travar o ataque Passa com perigo Grande chance do Fluminense E está em cima Está pressionando Essa bola sobra aqui Com o Wellington Ele já toca ali Para Michel Araújo O Fluminense parte para cima Dominou Segurou Dividiu Belo lance Vem avançando bem O Fluminense Procura o espaço A marcação está em cima Rasga o goleirão ali De qualquer jeito Essa bola vai sobrar Para Igor Julião Ele domina pela direita Toca na meia Paulo Henrique Ganso Está com ela Vem um tapa na direita E Yuri Segurou Protegeu Tem Ganso pedindo O Nova Iguaçu está fechadinho O Wellington Domina Procura espaço Ninguém aparece Tocou para Danilo Barcelos Jogada aqui pela esquerda Limpou Meia marcação Agora quem sabe Babazão O gol de empate Nas mãos De Luiz Henrique E o goleirão Do Nova Iguaçu Ele estoura lá para frente Buscando o Vandinho Frazan Sobe bem Ganha Na tranquilidade O zagueirão do Fluminense E parte para cima Danilo Barcelos Arrasta a marcação Aqui pela esquerda Tocou o belo lance Sobrou para frente E para o gol de empate A batida O Matheus Ferraz Que estava por ali Tranquilo para O goleirão do Nova Iguaçu Vai acabar o jogo O Fluminense vai perdendo Mais uma no Campeonato Carioca Taça Guanabara 2021 Não desiste Aí o belo tapa na frente Saiu o Marcos Felipe Olha o gol Salve o goleirão do Fluminense E é escanteio Escanteio lá pela esquerda É o último lance Vai pintar o cruzamento Na medida Mola passa por todo mundo Volta por aqui Michel Araújo Domina Será que a arbitragem vai dar o último lance E final É isso aí Ela era o final De partida Fluminense 0 Nova Iguaçu 1 E é isso aí pessoal Grande jogo É futebol Fluminense pressionou Insistiu Tentou Buscar o resultado Mas o Nova Iguaçu Fez aí O que precisava Fez 1x0 Segurou a bronca lá atrás E Vence um jogo muito importante Chega aí a 12 pontos Superando Vasco Madureira Encostando Superando também A equipe do Resende Encostando no Botafogo Superando até o Botafogo Pelo número de vitórias Encostando lá No Fluminense Já o Fluminense Tem que ficar ligado Falta apenas duas rodadas Vamos conferir aí Os próximos jogos Fluminense Tem clássico Na próxima rodada Contra o Botafogo Já o Nova Iguaçu Recebe a equipe do Resende Beleza Então é isso pessoal Um forte abraço Fique ligado aqui no canal Tamo junto E até mais Canal Roderio Games 8 aqui O melhor time É o seu Vamos ver Vamos ver